Agora eu vou conversar aqui com o vereador, amigo, presidente do Partido Cidadania, defensor ligado à Igreja Católica, movimentos sociais, bela figura da nossa Câmara, Câmara Joseval Rodrigues. Meu amigo, como vai você? Você está bem? Mário, bom dia a você. Bom dia a você, ouvinte da Metrópole. Estou muito bem, porque hoje é sábado. Bom, Mário, que alegria poder falar contigo. Alegria é minha. Joseval, olha, eu queria começar aqui falando sobre essa história desse deputado paulista que andou, rapaz, falando aquelas coisas contra o arcebispo de Aparecida e contra o Papa Francisco. Rapaz, é um negócio de doido. Eu queria ouvir sua opinião, Joseval, sobre isso. Antes de mais nada, de entrar nesse assunto que circula hoje em todos os veículos de comunicação do nosso país e até fora do país, claro, envolvendo o nosso Papa Francisco, então acaba sendo também uma notícia internacional. Antes de falar, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar falando com vocês. Se eu não fizer isso aqui, eu posso até tomar um puxavão de orelha aqui de minha mãe. Ela acabou de sair, foi no Pilates, mas sua fã incondicional, minha família acompanhou muito a sua trajetória política e minha mãe acordava a gente cantando Deixe, 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 é bom deixar... Como é o nome dela? Dona Maria Célia. Oh, Dona Maria Célia, que beijo! Eu participei desde os meus 14 anos das suas campanhas, de toda a sua trajetória. Eu não sabia. Ali no bairro de São Caetano, tínhamos, na época, o deputado federal urbano. Raimundo Urbano. Isso, Raimundo Urbano, e tinha também o vereador Jocão, Raimundo Jorge. Então, foi aí que a gente começou com 14, 15 anos, eu já estava nessa trajetória de liderança estudantil e envolvendo a política. Então, para mim, é uma grande graça poder estar aqui com você. Entrando num assunto, Mário, triste, mas essa ação desse parlamentar, esse deputado do Estado de São Paulo, deputado estadual, a gente não pode deixar passar em branco uma coisa. Primeiro, nós estamos na política, trazendo para a política aquelas ações que a gente até uma vez, eu fiz uma palestra na faculdade, o império do grotesco. De qualquer forma, você tem que criar polêmica, você tem que causar, você tem, como os jovens hoje estão usando, tem que lacrar. Não importa o que você está falando, o conteúdo. O que importa é você falar coisas que deem curtidas, visualizações, e que os seus seguidores aumentem. Então, infelizmente, esse é um aspecto da tentativa desse rapaz de tentar aparecer. Segundo, um total desconhecimento, certo? Pois ele faz toda essa agressão ao bispo e ao papa por conta de discordar de que a pátria, como diz o nosso hino, é uma pátria amada, não uma pátria armada. Então, é uma coisa louca, certo? Nós estamos vendo aí o índice de crimes crescendo, a criminalidade crescendo, e as pessoas ainda estão nessa luta para defender algo que não deveríamos pautar. O terceiro ponto que eu trago é a questão do valor da vida, do respeito às entidades religiosas, que cada dia que passa, isso começa a virar uma coisa muito forte no nosso país. Isso é triste, certo? É um desrespeito à liberdade religiosa. E lá na frente, lá atrás, melhor dizendo, isso foi pautado muitas vezes por perseguições às religiões, e agora as pessoas vêm nesse desrespeito. Também vem outro aspecto, aliás, eu falei três, mas são quatro. A falta de conteúdo dos nossos parlamentares. Infelizmente, pessoas até preparadas, mas não trabalham, não colocam suas equipes para pensar em uma construção da melhoria da qualidade de vida das pessoas, e ficam desesperadas para mostrar que estão ali para alguma coisa. E aí, na hora do desespero, falta de planejamento, eu estava brincando, essa semana eu estive no domingo em Teixeira de Freitas, e o pessoal estava falando, é a primeira vez que um pré-candidato a deputado federal fala de plano do mandato, planejamento do mandato. Eu vou ter um plano de ação do mandato, começando após os primeiros seis meses, porque em Brasília, que a gente conhece um pouco, logo no início você não consegue fazer muito. Então, nós estamos elaborando um plano de ação estratégico para o nosso mandato. Falta isso. Parlamentares que não têm uma estratégia, que não têm objetivo, que não têm uma, vamos dizer assim, uma conta a pagar. Quando você recebe um voto, você tem que pagar, você tem que dar um retorno à população que te elegeu. Então, eu encerro agora a minha fala sobre esse assunto, dizendo, é tudo isso aí, esvaziamento de conteúdo, desrespeito às religiões. Coitado, ontem até orei por ele lá na Câmara de Salvador, eu fiz a oração, porque ele está totalmente perdido, esse rapaz, está desinformado, está desesperado. Ainda fiquei sabendo dos parlamentares lá do Ministério de Fé e Política de São Paulo, que ele foi assaltado no dia 12. Ele fez essa declaração no dia 14, e foi assaltado no dia 12. Ele está no inferno astral. Então, nós temos que orar. O cristão, ele tem que ter o amor ao próximo, mesmo que o próximo não seja próximo dos nossos objetivos e da nossa postura parlamentar. O José Val, você acha que isso faz parte também, além dessa coisa de querer aparecer, etc., etc., faz parte dessa crescente intolerância religiosa no Brasil? Veja bem, até pouco tempo atrás, a intolerância religiosa era contra as religiões de matriz africana. Contra judeus aconteceu em alguns momentos. Agora, há uma intolerância também em relação ao catolicismo, porque do ponto de vista político, eu não sei se do ponto de vista da população, se a maioria ainda é católica ou evangélica, mas, do ponto de vista político, a bancada evangélica é extremamente superior a qualquer bancada, por exemplo, que representasse o catolicismo. A própria CNBB, que tinha uma presença muito marcante na política em momentos decisivos, inclusive da ditadura, etc., a gente acha... Eu, de fora, acho ela um pouco mais silenciosa. O que você pensa sobre isso, José Val? Conversando com o vereador José Val Rodrigues. Nós estamos vivendo um momento muito triste, Mário. Existe uma polarização de dois grupos políticos no país e existe uma forma desse debate com muito ódio. Existe uma presença raivosa hoje na nossa política. E aí é óbvio que instituições sérias, como a CNBB, com a Igreja Católica, com algumas igrejas evangélicas, vêem esse momento de muita cautela. É natural essa postura da CNBB, até porque o debate político virou um debate de ódio. São eles contra eles e nós estamos fora disso tudo. Então, nós, a população, o cidadão brasileiro. Também, essa questão da intolerância religiosa. Você falou dos judeus, o pessoal de matriz africana, as pessoas das religiões de matriz africana sofrem muito ainda. Isso acontece, Mário, pois nós estamos vivendo no nosso país uma forte presença do desrespeito ao ser humano, desrespeito à vida, à valorização da vida. No subconsciente, vários fatos que estão acontecendo no nosso país nos dão uma mensagem subliminada, no nosso subconsciente, de que nós precisamos nos salvar, nós precisamos agredir, nós precisamos nos proteger. Então, a violência está muito grande. As pessoas estão começando no nosso país a, sem saber, entrar num sistema de desvalorização do outro e de desrespeito ao outro. Independente de religião, de gênero, de qualquer tipo de postura, de posição social. Então, o que eu vejo hoje, eu estava lembrando, lá em Vitória da Conquista, aproveito para mandar um abraço para o meu irmão, o vice-presidente da Câmara lá do DÉ, ele estava falando daquele crime, Mário, do João Hélio, aquela criança que os bandidos foram assaltar o carro, ele estava com a mãe no carro, e os bandidos saíram com o carro e não perceberam que a criança estava no carro. Quando viram, a criança estava presa ao cinto de segurança e eles não tiveram 30 segundos de tirar a criança ou de colocar a criança para dentro do carro. e eles arrastaram a criança por 14 quilômetros e João Hélio morreu. É um crime atrás do outro, vai se esquecendo. Só que fica uma mensagem muito forte, como eu falei anteriormente, de que é salvo-se quem puder. A ausência do Cristo, a ausência de uma fé, a ausência de algo maior está muito grande no nosso país e acaba levando esse tipo de comportamento como um parlamentar usar a tribuna de uma Assembleia tão importante como o Estado de São Paulo para poder ofender líderes religiosos. Jão Seval, muito obrigado pela sua participação. A gente vai conversar outras vezes. É um prazer enorme te reencontrar depois de tanto tempo, essa pandemia. Mas, quando acabar, a gente vai fazer aqui debates e conversas aqui no estúdio. E você é uma figura importante que eu tenho o maior respeito e a gente vai participar aqui. Um abração para você e parabéns pelo seu trabalho. Um abraço, Mário. Falei a seu filho, seu sobrinho Geraldo Júnior, que te admiro muito ontem, e também dizer que pode marcar sim, estou aqui à disposição. Eu, José Val Rodrigues, estou vereador nos últimos três anos que mais aprovou projetos em Salvador. Eu queria falar sobre isso. Alguns já são leis, estão aí na cidade, todos os cantos, e às vezes as pessoas não sabem. Esse microfone aqui é muito importante para a gente divulgar o que um parlamentar fazer, não o que esse rapaz fez lá em São Paulo.